O rei Faluão está perguntando se vocês querem ir com ele para Israel. Nós vamos. Você não me abandonou? Nunca. Foi você que me abandonou. Você não salvou? Não vamos fingir que existe qualquer coisa entre nós além disso. Como ela pode colocar meu filho contra mim? O menino mal consegue olhar para mim. Você me faria um favor? Será que você pode contar a história de Israel para ele? Já que meu filho me odeia. O reis.